Oi pessoal, voltamos então com o nosso curso advogando contra banco e no nosso vídeo de agora vamos conversar sobre os contratos que são empréstimos fixos né então eu gosto de separar os contratos bancários em duas grandes modalidades os contratos de concessão de limite que nós já já vimos que são contratos que não tem liquidez e os contratos de empréstimo fixo que são os contratos que quando tiver uma dívida eles vão poder ser cobrados através de um processo de execução de título extrajudicial então contratos de empréstimo fixo nós temos várias modalidades e por isso é importante a gente conversar um pouco sobre esses contratos porque envolve aí uma ampla ampla gama de contratações né e ao mesmo tempo nós temos vários contratos diferentes com essa mesma estrutura de empréstimos fixos né então o que que eu tenho que saber a respeito dos empréstimos fixos né bom primeira coisa quando nós falamos de contratos de empréstimo fixo portanto são várias modalidades de contratação que podem ser feita com ou sem garantia então a gente vai enquadrar aqui nos empréstimos fixos os financiamentos de veículos financiamento de imóvel aqueles contratos que envolvem capital de giro para as empresas ou crédito direto ao consumidor que são os empréstimos fixos né voltado para pessoa física o crédito consignado a estrutura desse contrato também é de um empréstimo fixo renegociações e parcelamento de dívida né então sempre que a gente tem uma renegociação a renegociação vai ter essa estrutura de contratos de empréstimo fixo e aí a gente já sabe né eu tenho que para identificar se esse contrato é um empréstimo autônomo ou se ele é uma renegociação de dívida porque se ele for uma renegociação de dívida nós podemos buscar a revisão desde a origem da dívida né já estudamos isso em vídeos anteriores né e eu tenho que ver também se esse contrato ele não vem com o rótulo de cédula de crédito bancário lembra que a gente já conversou que cédula de crédito bancário não é uma modalidade específica de contrato bancário cédula de crédito bancário é um nome é um rótulo né é a modalidade que surgiu lá com a lei 10.931 de 2004 e que diz lá no artigo 28 dessa lei que essa cédula de crédito bancário é um título executivo extrajudicial então você pega um contrato bancário ele está com o rótulo de cédula de crédito bancário a primeira tarefa que eu tenho é para identificar a que modalidade de operação de crédito essa operação corresponde bom eu analiso ali a estrutura e vejo que o contrato informa o pagamento numa série de prestações mensais eu já sei que é um empréstimo fixo né agora a que tipo de contrato de empréstimo fixo corresponde essa operação é um financiamento de veículo é pessoa física é pessoa jurídica é um empréstimo sem garantia é um empréstimo consignado é um financiamento de imóvel né então é uma renegociação de dívida então essa identificação é importante para que a gente possa saber como analisar esse empréstimo fixo e investigar a partir daí os abusos que podem ser objeto de uma revisão tá então qual que é a estrutura comum desses contratos esses contratos eles vão ter a mesma estrutura voltada para diversas finalidades primeira observação quando nós temos um contrato de empréstimo fixo diferente do que acontece nos contratos de concessão de limite que você tem um limite colocado à disposição que você pode usar várias vezes né o contrato de crédito fixo ele trabalha com uma retirada única de capital então vou ter lá pré fixado já delimitado no contrato olha você vai pegar um empréstimo de 30 mil reais para comprar um carro você vai pegar um empréstimo de 20 mil reais para capital de giro na sua empresa você vai pegar um empréstimo de 400 mil reais para fazer o financiamento de um imóvel né então eu tenho uma retirada de capital só então essa é uma primeira identificação né nós temos uma liberação de capital um valor emprestado que vai ser pago aí ao longo do contrato todo segunda observação esse contrato ele vai trabalhar com juros pré fixados porque se eu tenho uma retirada só de capital e eu já sei o prazo que vai ser fixado para que essa pessoa esse mutuário me devolva o valor emprestado os juros vão ser pré fixados porque essa taxa de juros ela vai ser aplicada sobre o contrato nessa fase pré-contratual então eu pego montante emprestado o capital joga os juros do contrato e isso vai me gerar uma prestação mensal que eu vou pagar no período x que vai ser acordado ali dentro do contrato então empréstimo empréstimo fixo a gente não vai ter aquela situação dos juros flutuantes que é o que acontece nos contratos de concessão de limite empréstimo fixo a regra pelo menos né é que a gente tenha o mais comum aí uma taxa pré-fixada que é aplicada totalmente nesse momento de calcular as prestações mensais do contrato e que vai ser a mesma taxa de juros para toda a vigência do contrato pelo menos isso é o mais comum né o pagamento desse contrato vai ser estipulado em pagamentos periódicos né então vejam sempre que a gente trabalha com um contrato de empréstimo fixo esse contrato ele vai adotar um sistema de amortização o que que é o sistema de amortização sistema de amortização é um sistema da matemática financeira que vai projetar o pagamento desse empréstimo em prestações periódicas normalmente a periodicidade vai ser mensal e existem vários sistemas de amortização como a gente vai ver hoje o mais comum é que o contrato tem a prestação mensal fixa e utiliza a tabela price então eu já sei que o pagamento desse empréstimo ele é projetado em prestações mensais e cada prestação mensal ela vai ter dois componentes um componente que são os juros do contrato né que a remuneração pelo empréstimo que foi concedido e outro componente que corresponde a amortização que é o montante que você paga por mês que é destinado a amortizar aquele capital que te foi emprestado ou seja é o que vai fazer reduzir o teu saldo devedor do contrato e aí e aí e aí e aí e aí e aí